Pronto, Simon? Tudo bem. Beleza, Theodore? Prontinho. Alvin? Tá legal. Com esses três esquilos tão talentosos. Se cantarem minhas músicas, vão poder dormir aqui. Rola um café da manhã? Qualquer brincadeira vira um verdadeiro show. Alvin e os esquilos. No Pay Per View Net Digital, os melhores filmes passam primeiro aqui.